E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz, do componente curricular de redação. E a gente vai para mais uma aula para desvendar os enigmas da redação, galera. Como eu disse para vocês no início, nós estamos desvendando os enigmas. Como eu intitulo esses enigmas? Competências. Então, na aula anterior, a gente viu a competência 1. Hoje, a gente vai ver a competência 2. Então, chega de papo, vem comigo para tirar aquela nota na redação do Enem. Então, está aqui, qual é o grande conceito da competência 2? O que ela vai avaliar? Compreender a proposta e utilizar repertórios. Aula 5, professor Rodrigo Bartz ao seu dispor. Por que esse repertório se tornou tão importante, gente? Porque ele é o grande xodó da galera. Repertório, se vocês olharem na rede social, é todo mundo. Ah, repertório para o Enem. Utilize repertório tal. Esse repertório é melhor. Um livro só de repertórios. Parece que o Enem criou. Não. O Enem, ele só colocou um nome para isso. O que seria o repertório? É quando tu vai trazer argumento para a tua redação. E aí, cara, fica a teu critério. Ah, eu quero trazer filosofia. Beleza. Ah, eu quero trazer sociologia. Beleza. Eu quero trazer história. É quando tu consegue, tu tem a habilidade de articular várias áreas do conhecimento dentro de uma redação. E isso é muito importante, né, gente? Porque demonstra um conhecimento de vocês acerca de atualidades, do mundo e assim excessivamente. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui o Inep para vocês. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa, tá? O que eles estão dizendo para nós aqui? Que a gente tem que compreender a proposta. Como que a gente compreende a proposta? Lendo a proposta. Parece meio besta isso que eu falei, mas é somente assim que nós vamos entender a proposta, tá? Toda a proposta do Enem, ela é montada com textos motivadores e dentro desses textos motivadores a gente vai ter um comando. O que que é comando? Olha assim, ó. Dica de redação, tá? Então, o que que a gente vai fazer nesse comando? A gente vai marcar com a nossa caneta palavras-chave, que são palavras importantes aí para a gente conseguir escrever a nossa redação. Então, por exemplo, tô lendo o texto lá, tá? Achei uma palavra importante. Então, ó, eu tô tentando compreender a proposta. O segundo que é aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento é trazer outras áreas para dentro da tua redação, tá? E os limites do texto estrutural, tá? Que é o dissertativo argumentativo. Dissertação quer dizer que a gente precisa ter uma hipótese. Que a gente precisa ter uma tese. Uma opinião em relação a determinado assunto. Se a gente tem essa opinião, legal, beleza, tá? Só que aí, cara, a gente não pode ficar só no opinativo. Por quê? Porque a gente vai ter que provar para o nosso leitor, que vai ser um corretor, que vai ler muitas redações muito parecidas no mesmo dia, que nós estamos certos. Ou seja, nós vamos ter que tentar persuadir o nosso leitor, que no caso aqui é a banca de correção, tá? Então, a argumentação, ela tem esse papel. O texto dissertativo, argumentativo, ele vai tentar convencer o leitor, persuadir o leitor. E aí, isso tem um monte de... Um monte de questões que ajudam isso, né, gente? Então, olha só. Primeira coisa, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente, tá? Ou seja, o que eles estão dizendo para vocês ali? O tema, então, o eixo temático que a gente chama, ele é um recorte, tá? De um assunto mais amplo. Por exemplo, tema de redação de 2019. A democratização do acesso ao cinema. Beleza, professor. Qual é o assunto? Cinema. Qual é o recorte temático? Democratização do acesso. Ou seja, a banca está perguntando para vocês, ou propondo melhor, um texto em que vocês abordem a democratização do acesso. O que seria isso? Levar o cinema ao maior número de pessoas possíveis. É isso, galera. Esse é o recorte temático. Por quê? Porque se tu fica no assunto geral, tu vai tangenciar o tema. O que é tangenciar, professor? Tangenciar é quando tu escreve somente sobre o assunto. Ou seja, eu vou escrever só sobre filme, lá em 2019. Ano passado, tema de redação do Enem 2020. Os estigmas associados às doenças mentais. Qual é o assunto, professor? Doenças mentais. Qual é o recorte temático? Os estigmas, os preconceitos associados às doenças mentais. Ou seja, é aquela palavrinha assim, ah, o cara tem depressão. Qual é o estigma aqui, o preconceito? Isso é frescura. Ele não está indo porque ele não quer. Ah, isso é falta de laço. Tu está entendendo? É tu pré-supor alguma coisa antes de tu entender. Então é isso. Ah, e se eu escrevesse só sobre depressão, professor? Iria tangenciar. Porque tu abordou o eixo temático, o recorte temático? Não. Tu abordou o assunto. Qual é o assunto? Doenças mentais. Qual é o tema? Os estigmas associados às doenças mentais. É muito difícil acontecer isso que eu estou falando para vocês, tá gente? Tangenciar o tema. Por quê? Porque a gente chega lá no dia de redação, no dia da prova, a gente vai ter que pegar a nossa canetinha e marcar lá assim, aqui, ah, isso aqui que é a palavra-chave. Beleza, cara, vamos embora. E vamos escrever sobre isso, tá? O texto motivador vai ajudar isso, tá? O texto motivador que é o que compõe a prova lá. Porque ele vai dar caminhos, tá? Ou vai levantar algumas reflexões e algumas possíveis abordagens que eu posso fazer naquele tema. Tá legal? Então vamos seguir aqui. Olha só. Algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2. Número 1, tá? Leia com atenção a proposta. Ou seja, ler os textos motivadores para compreender bem o que a banca está falando. Porque se tem um texto motivador ali, gente, ele não está ali por acaso. Outra coisa, evite ficar preso somente aos textos motivadores. E outra coisa, não copie trecho dos textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente. E você vai ter uma pontuação baixa. Então o que eles estão dizendo, gente? Leiam os textos motivadores. Mas não fiquem presos somente aos textos motivadores, tá? Não copie trecho dos textos motivadores e nem das questões. Pausa. Vou explicar. Os alunos me perguntam muito isso, tá? Professor, eu posso copiar um trecho do texto motivador? Copiar, não pode. O que que constitui a cópia, gente? É eu pegar aquele trecho que tá lá no texto motivador, escrever na minha redação como se ela fosse uma ideia minha. Isso é cópia. Ou eu pegar aquele trecho lá, copiar ele e não desenvolver ele, deixar ele lá solto. Eu posso utilizar os dados do texto motivador? Posso. Mas o ideal é que eu faça uma interpretação sobre esses dados. Eu tenho que ler aquele dado, fazer uma interpretação e tornar ele produtivo. Essa é uma palavra muito importante para a competência 2 do Enem. Produtividade. Ou seja, é o que eu faço com aquele dado, além do que tem ali, tá? É o que eu faço com ele. Olha só, meus queridões. Isso aqui, ó, é uma foto, na verdade, né? Porque eu peguei esse arquivo em PDF e aí passei para a foto para colocar aqui para vocês no slide. Então, se vocês não conseguirem ver alguma coisa, basta acessar o site do Inep, tá? .gov.br, que está aqui embaixo. É inep.gov.br e procurar provas anteriores do Enem, tá? Eu trouxe essa parte aqui para a gente dar uma lida no texto 3 e no texto 4, tá? Eu cortei o texto 1 e não vou ler o texto 2. Isso aqui são os textos motivadores. E aqui está o comando da prova, ó, tá? Aqui no texto 3 tinha um dado que era uma pesquisa muito importante. O que ele dizia nessa pesquisa? 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV. 88%, tá? 17% da população brasileira frequenta o cinema. Opa, peraí, tem um problema. Se quase 90% da população brasileira assiste filme e gosta de filme, a pergunta que eu tenho que me fazer é por que apenas 17% das pessoas frequentam o cinema? Essa é uma pergunta muito interessante. Texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimento em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 97, chegamos a pouco mais de mil salas. Com a expansão dos shoppings, centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país em relação a habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada, ou seja, áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do cinema ou continuam mal atendidas. Norte e Nordeste, periferias urbanas, cidades pequenas e médias do interior. Ponto. Então, olha só, gente, tá? Eu vou ir aqui ao quadro para fazer um gráficozinho para vocês aqui em relação a esses dados ali. Lá no final desse gráfico que vocês viram ali, que a gente analisou, tem de onde foi feita essa pesquisa, tá? Que é do site, do site e-mail e mensagem, tá? Mensagem, tá? Então, olha só, ele vai dizer lá nesse site que 88% dos brasileiros, 88% gostam e assistem filmes na TV, tá? filmes na TV. Considerando a margem de erro, que é mais 2 menos 2, aqui a gente vai ter em torno de 86%, né? Para menos e 90% para mais. Então, é em torno de 90% dos brasileiros gostam de cinema. E aí vai ter um outro dado muito interessante, ó. Somente 17% dos brasileiros, olha só, frequenta o cinema. Frequenta o cinema. E olha só, gente, só uma importância aqui que eu queria dizer para vocês. Olha a importância das aulas de matemática. Olha a importância, tá? Na redação do Enem. Por quê, professor? Porque se 17% frequenta, quanto por cento não frequenta? 83% dos brasileiros não frequenta o cinema. Olha que legal, gente. Vamos contar a margem de erro para mais e menos? Vamos, professor. Então, em média, 85% para mais e 81% para menos, tá? Então, a média é de 85%, em torno de 85% das pessoas. Segundo pesquisa do site Meio e Mensagem, não frequenta o cinema. Opa, peraí, tem um dado batendo. Se quase 88% das pessoas gostam e assistem, por que 85% não frequenta o cinema? E aí, galera, o texto 4 está me dando uma possível resposta. Lembra que eu li ali com vocês? Qual é a resposta, meus queridões? Ele está me dando a seguinte resposta, que a gente tem pouquíssimas salas de cinema. O Brasil, o Brasil tem poucas salas de cinema. Poucas salas de cinema. É isso que ele está dizendo, né? Que a gente é apenas o 60º país por número de salas por habitante. O Brasil tem poucas salas. Beleza, segundo o texto 4. O que mais ele vai dizer ali? Que em 1975 tínhamos mais salas do que no final da década da década de 1990. Está certo? Está certo, gente. Segundo ali. Qual é o outro motivo que ele está me dando ali, gente? Que um dos outros motivos pode ser também a questão da urbanização acelerada, né? Urbanização, urbanização acelerada, acelerada. Outra questão que ele está me dizendo ali, muito importante, né? Falta de investimento. Falta de investimento. Tudo isso o texto 4 está me dizendo, gente, tá? Outra questão. Eles vão privilegiar o quê? Shopping centers, né? Eles vão privilegiar áreas ali próximas ao shopping ou dentro do shopping mesmo, né? Que são áreas centrais. Eles vão privilegiar áreas centrais da cidade. Centrais. Periféricas e áreas, áreas periféricas, periféricas ficam sem acesso, sem acesso, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É o texto 4. O que mais ele vai dizer? Que além das áreas periféricas, quais vão ser as outras áreas que são prejudicadas? O norte, o norte e nordeste. É ou não é? O norte e o nordeste. E além disso, ele está dizendo ali também que além de elas ficarem nos shopping centers, elas vão, na verdade, se reorganizar na questão de valores, né? Ou seja, elas vão privilegiar o lucro porque elas vão ser privadas, tá? Ou seja, elas visam, elas querem o lucro, tá? Querem o lucro. Olha só, meus queridos. E de onde saiu essas informações? Está ali embaixo, ó. Cinema e da ansine.gov.br. Então, quem é que disse isso aqui, gente? A ansine, agência nacional de cinema, ansine.gov.br. Por que eu estou colocando isso aqui, gente, ó? Porque é como eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui são as referências de onde o texto saiu. Então, a pesquisa foi veiculada pelo site, e-mail e mensagem. E aqui a gente tem um texto que é da Ancine. Gente, olha quanta informação o texto motivador está me dando. Pelo amor de Deus, cara. Olha quanta. Que o Brasil tem poucas salas de cinema, que em 1975 nós tínhamos mais sala por habitante do que no final da década de 90, baita informação, que a urbanização acelerada e a falta de investimentos em infraestrutura urbana, está como um dos motivos das baixas, a questão da capitalização das empresas, e as mudanças tecnológicas, também está dizendo, falta de investimentos governamentais. Por quê? Porque eles se tornaram privados, né? Então, eles querem o lucro. E as zonas periféricas, porque não tem shopping na periferia, né? Tem shopping na área central da cidade. Então, as zonas periféricas, elas são excluídas. E que o norte e o nordeste, como em várias outras questões, são as áreas geográficas mais prejudicadas nessa exclusão. Cara, se tu não consegue escrever um texto com todas essas informações aqui, começa a treinar, gente. Por favor. E aí, como é que eu poderia usar isso aqui, professor? Ah, eu poderia colocar assim, ó. Vou começar meu texto lá. Segundo a ANCINE, tá? Não precisa escrever Agência Nacional de Cinema, se eu não quiser. Segundo a ANCINE, vírgula. Um dos motivos, um dos motivos para a falta de acesso ao cinema é vírgula. Provavelmente provavelmente vírgula. Podem colocar tudo isso aqui que vocês quiserem, ó. Tudo isso aqui. provavelmente a localização localização desse espaço desse espaço vírgula. Uma vez que estão somente em áreas centrais da cidade. Olha aqui, gente. E aí, continua, tá? Isso aqui foi um periodozinho que eu criei agora. Olha aqui. Não é uma boa informação? Uma baita informação, porque isso aqui já vai me levar, ó, a dizer que a periferia não é contemplada. periferia. E aí, o que que eu já vou levar lá para o final do meu texto? O que que o governo tem que fazer? Investir em cinemas públicos e levar para essas áreas periféricas. Por quê? Porque o tema está me dizendo democratização do acesso. Eu devo democratizar o acesso. Isso é fundamental, gente. Então, galera, isso aqui, ó, porque eu vou continuar e agora eu vou me dizer o que que isso aqui quer dizer. O que que esse dado aqui, ó, ele quer dizer? Por que que se 88% das pessoas gostam, a mesma porcentagem não frequenta? Porque era meio lógico que frequentassem, né? E aí ele vai me dar um monte de motivo aqui, ó, um monte de motivo. Tá legal, galerinha? Certo? Então, depois de todas essas informações aqui, a gente vai fazer um intervalinho para vocês tomarem uma água colocar essas anotações em dia e a gente já, já volta. Fica conosco. E aí, galerinha, beleza? Voltamos, então, para o nosso segundo bloco da aula de redação. E a aula hoje está muito bacana, gente. A gente está vendo aqui a competência 2 e estudando o texto motivador e as estruturas dessa redação relacionada à competência 2. Então, vem comigo e vamos continuar aí fazendo essas análises que vão ajudar muito a gente na redação. Beleza. Visto aqui o tema de redação, olha só o que que o PRO trouxe para vocês. Uma questão relacionada, então, ó, um resumo. O que que o texto motivador ele está dizendo? Ou seja, ele está falando sobre a exclusão do acesso ao cinema. É ou não é? Isso que a gente acabou de ver ali nos dados. Ou seja, muita gente no Brasil, né, sobretudo as populações do Norte e do Nordeste e as periféricas, elas são excluídas desse acesso. É ou não é, galera? E o que que eles esperavam que o aluno escrevesse aqui nesse tema de redação? a respeito da importância ou da necessidade de democratizar o acesso do cinema na sociedade brasileira. Por que, meus queridos? Todo mundo tem direito, está lá na Constituição. Artigo 6º. Todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer e, além disso, tem direito à cultura. Então, cara, é obrigação, é um direito. é isso que a banca esperava. Olha só, gente, agora nós vamos ver, meus queridões, uma redação que é da Estela Terra Lopes que tirou mil em 2019. Essa redação, ela está disponível no material que eu já mostrei aqui em aulas anteriores para vocês, que se chama Manual do Participante, que é um livro, um e-book que o próprio Inep faz. Esse ano ainda não está pronto e o Inep libera para os alunos para explicar mais ou menos como funciona o processo de correção da redação, tá? Esse texto está lá, então é só vocês entrarem lá e acessar, tá? Olha o que a Estela fez. Vamos ler a introdução da Estela? Vamos lá. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Ponto. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. Dois pontos. 83% da população brasileira não frequenta tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado e convém analisar as causas e impactos negativos dessa situação na sociedade. Gente, olha o que ela usa aqui, cara. Olha o dado que ela usa. Exatamente o dado que a gente viu no bloco anterior. Olha só. Ela vai dizer que a gravidade ela fica evidente pelos dados do site. Olha aqui, cara. Olha aqui. E ela não foi minha aluna. Site Meio e Mensagem. 83% da população. Ela usa exatamente o dado que a gente viu no bloco anterior. Que é, muita gente gosta e pouca gente frequenta. E olha aqui, como ela é esperta aqui, tá? Olha o primeiro parágrafo do desenvolvimento o que ela vai dizer. Em primeiro lugar, é preciso compreender as causas dessa problemática. Ponto. Tópico frasal. Por quê? Porque ela disse aqui na introdução que ela ia analisar as causas. Em um mundo marcado pelo capitalismo, é comum que cada vez mais seja fortalecido o sistema de mercantilização desutilização do lazer. Ou seja, este passa a ser vendido por empresas em forma de mercadoria. Ponto. De onde ela pescou essa ideia? De onde ela pescou essa ideia? Do texto motivador, gente. Lembra que no texto 4, o que eles diziam no texto 4? Que as empresas, elas visam a capitalização. Elas visam o lucro. elas estão instaladas em shoppings porque elas querem vender, elas precisam disso para sobreviver. Ela pega essa questão e ela vai dizer o quê? Que eles transformam a cultura em mercadoria. Aí, galera, ela usa de novo o texto motivador. E aí ela continua, nesse sentido, nota-se que muitas vezes parcelas da população com condições financeiras mais baixas acabam não conseguindo ter acesso às atividades de lazer como o cinema, devido aos preços geralmente inacessíveis. Além disso, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso da população ao cinema é a localização no interior dos shoppings, os quais normalmente estão situados nos centros das grandes cidades, o que acaba dificultando o acesso de moradores de bairros mais afastados. dessa forma o cinema no Brasil torna-se um ambiente elitizado. Ponto final. Gente, vou embora com essa. Não, não, cheia, não, está demais. Vocês perceberam, cara? Ela usa tal e qual a informação que nós falamos no bloco anterior. Ou seja, que os cinemas não estão nas cidades do interior, que os cinemas eles não são acessíveis para a classe mais baixa e que eles estão situados nas grandes cidades, nos bairros de onde estão os shoppings, ou seja, nas áreas centrais dessa cidade. E ele vai se tornar elitizado. Vocês perceberam, gente? Ela faz cópia do texto motivador aqui? Não. Ela utiliza o texto motivador. Ela amplia essa informação. Eu chego lá no texto, pego a informação e penso sobre ela. Não faço tudo. Ah, pegar esse aqui, vou copiar aqui. Calma, cara. Esse dado está querendo me dizer alguma coisa. Esse texto não está ali por acaso. Usa, ele amplia esse dado. Pensa, cara. Esse dado está querendo dizer alguma coisa. e assim é em todos os temas, gente. Leiam os textos motivadores e pesquem informações, reflitam sobre o dado e aí façam como a Estela e consigam a nota mil, que é o nosso grande objetivo. Vamos continuar aqui. Olha só, informações devem estar articuladas à discussão. Isso é meio óbvio, né, gente? Se tu fez uma, tem uma informação no teu texto, ela tem que estar vinculada à discussão de que tu está escrevendo, tá? Informações soltas no texto podem ser assim, ó, a informação mais valiosa do mundo. Se ela está solta, não vale de nada, tá? Ela não vai ser nem contada ali para nível de correção, de avaliação, tá? E cuida para não fugir totalmente do tema, né? E aí, isso aqui vai acontecer com o cara que não está estudando nada, né? Porque está lá o comando, né? O comando da prova de redação está lá, aí o cara vai escrever sobre futebol do final de semana, né? Não pode, né, gente? Por favor, tá? Isso aqui é muito tranquilo, esses itens aqui. O que é não atender ao tipo textual? Ou seja, o que é não atender, gente, para o Enem quando ele não tem característica do texto dissertativo argumentativo, tá? Ele vai escrever, por exemplo, outra tipologia, como a descritiva, a narrativa, quando a banca não consegue visualizar dentro desse texto uma proposta clara de tese, de argumento, de desenvolvimento, de aprofundamento e de uma conclusão, sabe? Ela não consegue visualizar isso dentro do texto, então isso caracteriza fuga ou não atender à tipologia textual, tá? Então o padrão ele tem que ser seguido, tá? É quando não tem nenhum caráter de texto dissertativo argumentativo, tá? E aí também vai acontecer geralmente com quem não treinou essa redação, foi lá, escreveu qualquer coisa, né? O que não vai ser o caso de vocês, tá legal? O que é um texto dissertativo argumentativo? Ou seja, o que que é para o INEP, meus queridões? É isso, é defender um ponto de vista sobre determinado assunto, ou seja, eu vou ter que defender esse ponto de vista através do argumento ou de argumentos. E qual é o meu grande objetivo? Influenciar a opinião do meu leitor, que no caso vai ser a banca, né? O que que a gente precisa fazer aqui? Expor e explicar ideias. Então, na verdade, ele é argumentativo, porque a gente vai ter uma tese, né? E ele é dissertativo, porque a gente vai utilizar explicações para tentar justificar, tá? Então, eu tenho que ter uma tese, que é uma opinião sobre o assunto, e eu vou ter que ter também exemplos, né? E argumentos que vão ajudar eu a explicar esse meu posicionamento e essa é a minha opinião frente a N temas aí que a gente pode ter relacionado à redação, tá? Então, ele é dissertativo, argumentativo por isso. E o que que o Enem espera de vocês? Isso aqui, ó. Ele espera que vocês apresentem uma tese e que desenvolvam, né, justificativa para comprovar essa tese que vocês levantaram lá no início e uma conclusão que vai fechar a discussão, né? Ou seja, apresentação, desenvolvimento e conclusão e utilizar as várias estratégias argumentativas aí. Exemplificação, comparação, narração, descrição e tem um monte, tá? A gente vai analisar a pela autoridade, que é quando tu usa alguma autoridade, tem várias, mas tu tem que usar. O que que eles definem como tese? É a ideia que tu vai defender, ou seja, é a tua opinião primeira lá que vai estar ao longo do texto que tu vai defender. E argumentos é o que tu usa para justificar e convencer o teu leitor a concordar com aquela tua opinião, tá? Cada argumento, ele deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida, tá? Então, por exemplo, ah, eu vou levantar lá uma tese, tá? Eu vou dizer que a democratização do acesso ao cinema é muito prejudicial ao desenvolvimento sócio-intelectual da população brasileira, uma vez que ele é a sétima arte e, portanto, ele deveria ser incluído como um dos bens de todo, de toda pessoa que vive no Brasil. Ponto. Por que, Rodrigo? E aí eu vou utilizar vários argumentos dizendo o porquê disso. Porque ele é um importante instrumento de conhecimento, várias pessoas acabam conhecendo história e acabam conhecendo a atualidade e, inclusive, do mundo assistindo a filmes, né? Eu posso colocar várias outras questões, tá? E aí eu vou dizer por que não é democratizado? Ah, porque a população periférica e do norte e do nordeste não tem acesso. por exemplo, ano passado tinha um dado muito importante no texto motivador que era 2020, que eram os estigmas associados às doenças mentais no Brasil, que dizia que as doenças mentais são a segunda maior causa de abandono do trabalho, ou seja, isso gera um problema econômico, tá vendo? Então eu já estou buscando aí argumentos para comprovar essa minha tese. Essa é a grande sacada, galera. Essa é a grande sacada. Assim vai ser avaliada a competência a dois de vocês, tá? Zero pontos, 40 pontos, 80 pontos, 120 pontos, 160 pontos e 200 pontos. Ou seja, o que é importante para nós aqui, esses dois aqui, nem vamos ver os outros, tá? Vamos ver os dois últimos. 160, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo e 200, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Partes embrionárias, repertório não legitimado e repertório legitimado, tá? O que que é parte embrionária, gente, que vai ter lá na competência dois? Parte embrionária é, por exemplo, tem três partes do texto de vocês, eu não tô falando de parágrafo, eu tô falando de parte. Tem começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que que é uma parte embrionária? É uma parte que tá errada, ela pertence a outra tipologia textual. Então, a minha introdução tá boa, o meu desenvolvimento tá ruim, porque tem um parágrafo que é só narração e a minha conclusão tá boa. Eu tenho uma parte embrionária, tá? O que que é repertório legitimado, gente? Legitimado é o repertório que tem respaldo da academia, ou seja, é quando a gente utiliza várias questões, tá? Com respaldo na área dos conhecimentos, ou seja, eu não posso citar o seu Zé do Mercado da Esquina. Por quê? Porque ele é um repertório não legitimado, tá? Então, ele tem que ser legitimado pela academia, um grande pensador, um grande estudo, uma grande pesquisa, ele tem que ser legitimado, tá? O que que é pertinência? É quando o repertório, ele é legitimado, né? Ao menos um dos elementos do tema, e ela pode se dar, essa associação, por sinônimo, por hiperônimo, por hipônimo, que na verdade são sinônimos, uns mais amplos e outros mais específicos, tá? Mas é tudo por sinônimo, que tem que ter relação com o tema, pertinência. E produtivo é quando o repertório, ele é pertinente, ele é legítimo, né? E é quando, na verdade, o participante, ele vai vincular esse repertório à discussão que ele está propondo na proposta. Então, o repertório de vocês vai ser avaliado de três formas. Se ele é legítimo, ou seja, reconhecido pela academia, se ele é pertinente, ou seja, se ele tem a ver com o tema de redação, tá? E se ele é produtivo, se tu vincula esse repertório à discussão que tu está fazendo na proposta, se tu torna ele produtivo, se tu produza mais do que apenas uma citação solta, tá? Então, esses três critérios que vão avaliar a competência dois de vocês, além de compreender a proposta, né, e a estrutura do texto, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E aí, olha só, cara, aqui a gente tem uma introdução de uma aluna minha que fez a redação ano passado e ela acabou tirando a nota cento e oitenta na competência dois, aqui, ó, ou seja, ela foi bem, tá, na redação até, ela tirou a nota novecentos, e na competência dois, ela acabou tirando cento e oitenta. O que que significa isso, professor? Que um dos corretores deu cento e sessenta e o outro deu cento e vinte pra ela, tá? E aí, na verdade, quer dizer, desculpa, um deu duzentos e o outro deu cento e sessenta. Então, soma-se as duas, divide, dá cento e oitenta, tá? Então, um dos corretores deu a nota máxima, o outro descontou quarenta pontos e a gente vai ver algumas partes aqui pra tentar entender o porquê, tá legal? Então, vamos dar uma analisada aqui. No conto O Alienista, do renomado escritor brasileiro Machado de Assis, narra-se a história de um médico-psiquiatra que interna em seu hospital quase todos os habitantes da cidade, pois acredita que eles sofrem de loucura. No fim, o próprio doutor se interna por duvidar de sua sanidade mental. Não distante da ficção, o estigma associado às doenças mentais é algo recorrente no Brasil, seja pela frustração frente a problemas, seja pela erronea mentalidade familiar. Ponto. Olha só, galera, tá vendo que ela usa O Alienista, do Machado de Assis? Olha, olha como é sutil essa questão, tá? Vou tentar explicar para vocês. Ela coloca todo o conto aqui, a explicação dele e ela vai até aqui, explicando o conto. Ela vai dizer que no fim, o próprio doutor vai se internar, na verdade, por duvidar de sua sanidade mental. Ponto. Qual é o teor dessa história aqui? Primeiro lugar, ele é legítimo? É, né, gente? É o Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira. O conto que ela usou, o alienista, é pertinente ao tema? É, né, gente? Por quê? Porque tem a ver com a questão das doenças mentais. Então, ele é legítimo e ele é pertinente. Por que ele não é produtivo? Porque, olha só, até aqui, que ela vai explicando o tema, o que ela está falando? Ela está falando sobre a dificuldade de entender a doença mental. E aí, aqui, ela coloca um operador, ó, não distante da ficção, vírgula, o estigma associado às doenças mentais é algo recorrente no Brasil. A obra não está falando em recorrência das doenças mentais e nem em estigma. Ela está falando da dificuldade de entendimento sobre as doenças mentais. Então, o que que faltou aqui? Ou ela abordar uma parte dessa obra que tem a ver com o que ela vai colocar aqui? Por exemplo, ela poderia ter dito, ó, que o personagem, né, o médico-psiquiatra, ele interna toda a cidade e todos os habitantes, pois ele vai acreditar que todos eles são loucos. E, no fim, na verdade, ele também se interna, né, porque ele está duvidando da sua sanidade mental. Não distante da ficção, o estigma associado das doenças mentais é algo ou é fruto da falta de entendimento em detrimento da complexidade desse tema, vírgula, assim como ocorre no conto do grande Machado de Assis, vírgula. Você está vendo? Agora eu tornei ele produtivo, porque eu estou usando ele a meu favorito, no sentido de colocar ele dentro da minha discussão. Então, agora ele está legítimo, pertinente e produtivo, tá? E assim ela continua aqui, tá? Aqui está os dois parágrafos dela, vou fazer só a leitura desse aqui, que ela vai fazer o que, gente? Olha só. Em primeiro lugar, e aí ela vai colocar que vale destacar que o desânimo causado por situações indesejadas é um fator que influencia na saúde mental das pessoas. Exemplo disso, temos a literatura da segunda geração romântica, que tinha como característica a glamorização da morte e de aspectos depressivos. Logo, concluímos que, semelhante ao que ocorre nos livros, ocorre na realidade. Aqui, gente, qual é o problema? Olha só o que ela está escrevendo aqui no primeiro lá, um tópico dela que está bem no início, tá? Ela vai colocar o seguinte, ela está dizendo que o desânimo aqui, causado por situações indesejadas é um fator que influencia a saúde mental. Concordo, tá? Ou seja, o desânimo, ele é causado por situações que a gente não deseja e ele influencia. Aí agora ela vai trazer o repertório dela, ó. Exemplo disso é a segunda geração romântica, que tinha como característica a glamorização da morte e de aspectos depressivos. É legítimo? É, porque ela está falando sobre a segunda geração do romantismo, tá? Que foi aquela geração do mal do século lá, da galera toda. É pertinente ao tema? É, porque muitos deles tinham problemas mentais, inclusive os personagens tinham depressão, né? Eles eram uma literatura um pouco mais depressiva, porque o amor não dava certo, né? Então, é legítimo? É. É pertinente? É. Ela torna ele produtivo? Não. Porque ela está falando sobre o desânimo aqui. E aqui ela fala sobre o quê, gente? Aqui ela fala sobre a questão da morte. Então, ele não está produtivo. se ligaram, galera. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se vocês citaram uma obra, citaram o repertório, aprofundem ele, tornem ele produtivo, tá legal, gente? E mãos à obra, gente. O que fica da aula de hoje é leiam os textos motivadores, parem para pensar sobre aquela questão, analisem ela. O repertório, ele precisa ser legítimo, reconhecido pela academia, pertinente, ele tem que ter a ver com a tua discussão e produtivo. Aprofunda ele, cuida com as palavras que tu usa, que elas têm um peso muito grande, como o exemplo aqui da redação que a gente leu, que está bom, mas ela não faz uma relação legal. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, continuem conosco e vamos rumo à nota view. Nota mil. Grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto